Fala galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, mais um vídeo sobre o poderoso Dreamcast, né? Esse console aqui que nós amamos tanto. E eu já fiz aí diversos vídeos sobre esse console, trazendo curiosidades, novidades, etc, né? Mas hoje a proposta do vídeo é um pouquinho diferente. Eu tô trazendo uma reflexão sobre algo que eu tenho observado aí nos últimos anos na comunidade do Dreamcast e é algo que tem me preocupado bastante. E eu não sei se vocês concordam comigo, né? Então esse vídeo é pra eu expor a minha opinião e eu quero saber de vocês se vocês concordam comigo ou não, pois não existe uma verdade absoluta, né? Então se você gosta de Dreamcast, deixa aquele like aí no vídeo. Confira o canal, os outros vídeos de Dreamcast, tem muito conteúdo bacana aí pra nós. E vamos, né, a essa reflexão. Bom, pessoal, então eu quero começar primeiro explicando por que o Dreamcast é tão especial pra mim, né? E por que esse console marcou tanto a minha vida. Bom, a primeira vez que eu vi o Dreamcast foi naquele programa do SBT, o Disney Club, onde tinha as crianças lá e elas estavam sorteando um Dreamcast, né? Então assim, você mandava uma cartinha criando um personagem novo e aí o melhor personagem escolhido ganhava um Dreamcast. E ver aquela propaganda explodiu minha cabeça, porque na época eu tinha o Mega Drive, tava jogando Sonic 2 e ver as crianças lá na TV jogando aquele Sonic fenomenal em 3D foi algo que explodiu minha cabeça e eu nunca vou esquecer dessa cena. Então eu fiquei enchendo o saco da minha família, né, que eu queria esse console, queria porque queria, mas era muito caro, né? Essa propaganda foi em 1999. E aí eu comecei a juntar as moedinhas e continuei enchendo o saco da minha família. Então eles falaram, ó, se você for bem, passar de ano, ok. A gente pega suas moedas aí, a gente complementa e compra o console pra você. E aí em novembro de 2000, 11 de 11 de 2000, eu lembro até hoje, eu fui com meu pai na Galeria Pagé comprar um Dreamcast. E foi, assim, a maior alegria da minha vida, né? A gente voltou pra casa, veio com aquele CD demo, né? Que tinha uma fase só do Sonic e eu passei meses jogando aquela primeira fase. E, cara, aquilo pra mim ali era o paraíso. Então eu, depois eu comecei, né, a comprar jogos, né? E fazer parte de fóruns, do fórum UOL Jogos, onde a gente tinha clãs pra jogar online e tudo aquilo era incrível. Porque, assim, eu cheguei a fazer trabalho de escola no Dreamcast, fiz muitas amizades que eu mantenho até hoje por causa desse console, né? Então, assim, eu aproveitei ele um pouquinho no auge e depois, né, eu vi como a SEGA abandonou o console e isso foi muito triste. E eu também acompanhei, eu tava lá quando os servidores foram desligados. E foi, assim, algo que foi muita felicidade, muita tristeza, né? Em um período muito curto. Só que aí, galera, quando tudo começava a parecer perdido e que a galera ia abandonar o console, foi totalmente o contrário. E pra mim, foi aí que surgiu a melhor parte da história do Dreamcast, pessoal. Que foi, justamente, o apoio da comunidade. A comunidade pegou esse console e falou, não, a gente não vai abandonar. Nós vamos manter ele e vamos continuar fazendo coisas para ele, né? Então, pela primeira vez na história, a gente tinha emuladores de outros consoles dentro de um console, entendeu? Então a gente podia jogar Super Nintendo, Mega Drive, Neo Geo, né? Fora isso, o pessoal também queria desenvolver novos jogos. Então, assim, sempre saía lá um jogo de navinha novo feito pela comunidade para o Dreamcast. E nessa época ainda, eu participava dos fóruns, né? E a cada lançamento desse, né? Cada novidade pequena, era um motivo de alegria, felicidade. Da gente falar, nossa, que legal! Coisa nova para o Dreamcast, né? A gente era uma comunidade muito unida, assim, que comemorava muito, assim, sabe? As pequenas conquistas. Pois ver coisas novas saindo para o Dreamcast era, tipo, algo, assim, de justiça sendo feita, sabe? Então, galera, a magia do Dreamcast estava totalmente nisso, né? Até quando o console foi descontinuado, ele continuou sendo pioneiro, pois ele foi o primeiro console, né? Que uma comunidade abraçou ele e falou, não, a gente vai dar suporte para esse console abandonado, a gente vai continuar mantendo ele e todo mês a gente vai ter novidade e vai ter coisas novas para jogar, né? Mas, pessoal, eu tenho percebido que de um tempo para cá, de uns 5 anos para cá, isso, infelizmente, tem esfriado, sabe? E eu percebi também que o perfil dos fãs do Dreamcast mudou muito nos últimos anos. O que é muito triste, pois essa comunidade que sempre teve esse espírito colaborativo, né? de vamos fazer justiça, vamos fazer acontecer, hoje em dia tem virado uma comunidade um pouco tóxica, sabe? Que vem tentando mudar a história e mudar o que o Dreamcast é. E o que eu quero dizer com tudo isso, né, pessoal? O Dreamcast, por ter sido descontinuado muito cedo, as pessoas que eram fãs dele na época ficam com esse sentimento, né? E com essa vontade de saber até onde esse console poderia ter ido se ele tivesse, né, continuado nativo. Então, sempre fica, né, naquelas conversas. Ah, será que o Dreamcast rodaria jogo X, jogo Y? Será que ele é tão poderoso quanto o PlayStation 2, o GameCube e o Xbox? Será mesmo que o Dreamcast é mais poderoso que o PlayStation 2, né? E é aí, pessoal, que tá o problema. Quando a gente fica na área do desconhecido, na área do C, é que surgem os aproveitadores, né? O pessoal que tenta pegar esse hype, né, dessa galera que quer saber, né, onde o Dreamcast poderia ter ido e se utilizam disso pra tentar mudar a história, entendeu? E eles usam isso pra ganhar likes, pra ganhar views. Só que o problema, pessoal, é que eles inventam muitas fake news. E quem lê e quem não conhece o Dreamcast tem a impressão que o Dreamcast é o Xbox 360, entendeu? Que ele é muito mais poderoso, porque essa galera, ela cria umas fantasias que são coisas surreais. E isso tem prejudicado na criação dos games indies do Dreamcast, pessoal. Sabe por quê? Porque, assim, quando você tem a impressão de que esse console aqui, ele é mais poderoso que o PlayStation 2, que o GameCube, qualquer jogo que a cena indie faça pro Dreamcast, nunca vai ser bom o suficiente, porque as pessoas reclamam e elas ficam falando, ah, esse jogo, o Dreamcast pode fazer muito mais, entendeu? E ficam desmerecendo esses jogos indies. Então, assim, primeiramente, né, eu quero falar pra vocês como certas páginas, certos youtubers, eles superestimam demais o Dreamcast, entendeu? Fazendo com que ele pareça ser mais do que ele é. Vou dar alguns exemplos aqui pra vocês. Então, pessoal, eu separei alguns exemplos aqui pra mostrar pra vocês o problema que isso tá gerando pra cena do Dreamcast, né? Então, eu vou ler aqui alguns posts, eu não vou citar nomes, tá? Porque isso aqui não é um vídeo de treta, e sim uma reflexão, como eu falei pra vocês. Então, vamos pegar esse primeiro caso aqui. Esse aqui é um jogo sobre o game Omicron, né? Que eles falam que é considerado GTA Cyberpunk do Dreamcast. E, realmente, ele é um jogo de mundo aberto, bem bacaninha, né? Só que, olha as informações que eles colocam. Que o jogo contém quatro cidades, todas renderizadas em tempo real, sem loading. Algo frequente em Shenmue. Galera, todo mundo que jogou Shenmue sabe que o jogo, ele é dividido por blocos. Você tá dentro da casa do Hyohazu, que você vai sair da casa dele, tem um load lá pra carregar a outra parte. Então, assim, você vê que eles começam assim, em posts, eles colocam coisinhas pontuais assim, pra falar coisas que não são verdades, entendeu? Pra dar aquela impressão que o Dreamcast, ele é muito mais do que ele realmente é. Então, esse aqui é o primeiro exemplo. Vamos pegar esse segundo caso aqui sobre o Test Drive Le Mans 24 Horas, né? Que eles falam que é um jogo fora do normal. Eu realmente concordo com eles. É um jogo fora do normal. Muito bonito pra época. Eu acho que até hoje ele continua bonito. Mas aí, ó, se você ver ali embaixo, eles falam, né, que já tinha Ray Tracing no Dreamcast no ano de 2000. Pessoal, tipo assim, sabe? Chega a ser ridículo algo assim, sabe? E o mais impressionante, assim, é que ninguém questiona. Você vê lá os posts com 600, 700 likes e ninguém fala nada, sabe? Então, assim, é uma distopia que essa galera vive que eu não sei se eles fazem isso intencionalmente ou se eles fazem isso, sabe? Sem saber o que é um Ray Tracing, por exemplo. Então, pessoal, eu peguei só dois exemplos simples, mas isso tem acontecido diariamente, né? Agora eu quero mostrar pra vocês no que que isso impacta, né? Então, por exemplo, eu peguei esse comentário aqui que fizeram lá na página, né? Então ele fala aqui, ó, segue o Ultimate, gosto da ideia e do esforço da comunidade para expandir a biblioteca de games do Dreamcast. Me pergunto se essa onda de ports está de fato agregando alguma coisa válida para o console. Compreendo que são games de fácil conversão, não sou programador, mas pra mim não tem muito valor agregado. Quem sabe um dia não vemos, por exemplo, um game de futebol convertido ou até mesmo recriado para o console. Um inning eleven de Playstation 1 já seria um grande passo. Então, assim, pessoal, você já vê que qualquer coisa indie que é postado ali, né? Seja por mim ou por outras pessoas que levam, né? A coisa com mais seriedade que é divulgar o trampo da galera já é desmerecido. Porque, assim, essas páginas, esses youtubers, né? Que fazem essa visão que o Dreamcast é muito poderoso acaba desmerecendo. Então, assim, o padrão subiu demais fora da realidade e qualquer coisa que saia dentro do padrão real já é desmerecido, entendeu? E isso acaba desmotivando as pessoas que desenvolvem para o Dreamcast. Vamos pegar aqui um segundo caso. Olha esse segundo caso aqui, pessoal. Que engraçado, né? Esse aqui foi um post que eu fiz na página SEGA Ultimate, né? Sobre um Star Wars que estão desenvolvendo para o Dreamcast. Na verdade, uma pessoa está desenvolvendo para o Dreamcast que é um jogo totalmente 3D e está ficando muito bonito, pessoal. Eu fiquei muito empolgado quando eu vi esse projeto rodando no Dreamcast, né? Só que aí você abre lá a parte dos comentários e vai ver, né? O que o pessoal está comentando. Aí, olha lá. Queria saber quando que vão conseguir portar Need for Speed 1 e 2 e qualquer um dos GTAs para o Dreamcast. Então, pessoal, entra naquilo que eu falei para vocês, né? Não importa o que seja feito, entendeu? Por mais que seja um jogo 3D ali compatível, né? Com os jogos oficiais do Dreamcast, o pessoal está com a barra de expectativa lá em cima, entendeu? E eles simplesmente não se contentam mais com nada. Será que é a culpa dos desenvolvedores que estão negligenciando a potência do Dreamcast? Ou será que as expectativas do pessoal estão altas demais e eles estão pensando que o Dreamcast é mais do que ele realmente é, né? Eu não estou aqui para dizer que o Dreamcast não rodaria o Need for Speed 1, 2, GTA, não é isso. Poderia rodar, pessoal, mas para isso, envolve centenas de pessoas trabalhando no projeto, milhões de dólares, coisas que essas pessoas que estão fazendo esses projetos sozinhas não tem, né? Então, assim, é triste ver uma comunidade que cresceu de forma colaborativa, né? Para manter o console vivo, hoje ela esteja sendo desmerecida por esse tipo de pessoa, né? Mas essa pessoa é culpada? Eu acredito que não, porque se ela está ali 24 horas lendo que o Dreamcast é tão poderoso quanto o Xbox 360, então, assim, qualquer projeto novo que ela vê para o Dreamcast, ela, logicamente, ela vai achar que não é bom o suficiente, né? O que é muito triste. Então, pessoal, vocês devem estar me questionando, né? Se eu, como fã do Dreamcast desde 1999, se eu realmente não acredito que o Dreamcast poderia mais. E não, pessoal, não é isso. Eu realmente acredito que o Dreamcast poderia mais. Sabe por quê? Porque o que faz um jogo ser mais bonito não é só potência, número, entendeu? E sim, direção de arte. Se vem um diretor lá com uma proposta diferente, ó, eu acho que se fizer assim o jogo vai ficar mais bonito. O jogo realmente vai ficar mais bonito, independente do hardware, entendeu? Um ótimo exemplo disso, por exemplo, é o God of War. Eu aposto que o God of War ele usa menos o PlayStation 2 do que o GTA San Andreas, por exemplo, né? Porque o GTA San Andreas ali tem toda aquela cidade, tudo aquilo acontecendo. Mas o God of War parece mais bonito. justamente por quê? Por causa da direção de arte, pessoal. Tipo assim, o jogo você vê, ele é deslumbrante, né? Então, assim, eu acredito que o Dreamcast também poderia muito evoluir nessa parte de direção de arte, sabe? Principalmente a SEGA, que era uma empresa super inovativa, sempre fora da caixa. O Dreamcast ia evoluir muito, assim, os jogos iam parecer mais bonitos, entendeu? E mesmo os jogos que não cabessem na capacidade do console poderiam ser reduzidos, e funcionar. A gente tem tantos exemplos disso, olha o Nintendo Wii sobreviveu aí contra o PlayStation 3, o Xbox 360 e tudo bem, pessoal. Entendeu? Só que o pessoal, eles ficam com essa fantasia que tudo, né, que tem que sair para o Dreamcast é obrigatoriamente, tem que ser melhor do que o PlayStation 2 mostrou, entendeu? Coisas surreais. O PlayStation 2 tem uma arquitetura totalmente diferente. Eu já vi muitas dessas páginas também falando, ah, mas o Dreamcast tem mais memória de vídeo que o PlayStation 2, só que eles não param para pensar que o PlayStation 2 tem uma arquitetura diferente. O PlayStation 2 ele não usa memória de vídeo, entendeu? Ele tem o barramento tão rápido que ele consegue entregar direto ali, entendeu? Ele usa o pouquinho que ele tem de vídeo lá para cache, entendeu? Então, assim, as pessoas ficam analisando números brutos, ficam vendendo algo que não é verdade, entendeu? E aí, tipo assim, cara, tudo que sai agora é um lixo. Então, pessoal, eu até agora, né, falei sobre o lado da comunidade que superestima o Dreamcast, que vende coisas que o console não é para, né, ter likes, views, etc. Só que agora tem um novo movimento que eu tenho acompanhado das pessoas que subestimam o Dreamcast, né? Eu aposto que muitos de vocês já leram um comentário como esse que eu vou ler em algum post por aí. Vamos lá. Vamos lá. O que fez o Dreamcast não dar lucro foi principalmente a escolha do GD, enquanto os concorrentes já utilizavam o DVD. Bom, parando por aqui, na época que o Dreamcast foi lançado em 98, não existia nenhum console de DVD, né? Foi lançado o PlayStation 2 dois anos depois ali do Dreamcast. Então, isso já cai por terra. Continuando. Somando isso, a mente fechada da SEGA em relação ao mercado fora do Japão deram a última pá de cal na cova do Dreamcast. Interessante isso, né, pessoal? A mente fechada em relação ao mercado fora do Japão. Que eu saiba, o 9 do 9 de 1999 foi considerado o maior lançamento de um console na história dos Estados Unidos. Isso, né, até aquele momento. Então, assim, eu gostaria de saber da onde que a galera tira essas informações, né? E virou moda agora falar que o Dreamcast tinha que ter tido DVD. Só que essa galera não para pra pensar que no ano de 98, a velocidade máxima de um drive de DVD era de 1x. Agora eu pergunto, o PlayStation 2 que foi lançado dois anos depois tinha um drive de 4x, né, para DVD. Será que essa galera que queria DVD lá em 98 estaria feliz em ver os loads do Dreamcast parecidos com o Neo Geo CD? Aqueles loads de dois minutos? Eu acho que não, né? Então, assim, eu acredito que a SEGA fez o possível ali, né, em 98, né? Teve uma mídia própria de 1 giga, o que não é pouco. Olha o Gamecube. Tinha um mini DVD com um pouquinho a mais e deu conta, não deu? Então, é... Cara, é incrível, assim, como a galera cria mitos, fantasias. E é o que eu falei no começo do vídeo, né? Quando a gente fica na área do... Nessa área do que não aconteceu, do SE, tipo assim, e a galera fica fantasiando, fantasiando e esquece o principal, né, pessoal? Que é aproveitar, aproveitar o que nós temos, né? Um console que ficou aí três anos no mercado com jogos incríveis e com uma comunidade maravilhosa, pessoal. A comunidade que praticamente fundou o que nós estamos vendo hoje aí, né? Que são os jogos novos aí para plataformas antigas. Foi aqui no Dreamcast onde isso começou. E eu acredito que a gente deveria valorizar isso mais. E aí, você concorda com a minha reflexão? se você discordar também, não tem problema. Deixa aí nos comentários, pode me xingar, falem o que vocês quiserem. Isso aqui, como eu falei no começo do vídeo, é só a minha opinião. Mas eu sei, pessoal, que esse tipo de coisa tem sido muito ruim para a comunidade, porque cada vez a gente vê menos pessoas motivadas a desenvolver para o Dreamcast, porque não importa o que elas façam, sempre vai ter alguém ali para questionar e querer um novo GTA 3. É isso aí e valeu!